A Saga do Demolidor XV, mais um volume aqui dessa coleção, agora com metade da edição para histórias antigas, lá da época que a Inocente estava no título, porém não foram escritos por ela, essas edições, e mais algumas edições do Dan Shishester. A primeira história se chama Contexto, saiu em Demolidor 237, ela é escrita pelo John Harkness, que é o nosso querido Stephen Gohart, é um pseudônimo que ele adotava aí na época. Com arte de Lewis Williams, aqui nós vemos o Demolidor trabalhando ao lado da Viúva Negra, e depois confrontando Garra Sônica. É um on-shot bem simples, não é uma história muito complexa, muito profunda, não é nada muito genial também. A segunda edição traz a história chamada Bandido, escrito pelo Jim Osley, que também é o pseudônimo do Christopher Priest. Então o pessoal estava usando o pseudônimo aqui nessa época, mas enfim, né? Essa edição aqui mostra o Demolidor lutando contra o vilão Chance, e contando com a ajuda de um taxista. Essa edição tem a arte do Tom Morgan, e mostra que mesmo quem tem um passado obscuro pode buscar redenção aí, e ficar do lado do bem, mesmo que não seja do lado da justiça. Depois nós temos a história chamada Eu Ouvi a Selva Respirar, escrita pelo Fabian Nicieza, com arte do Ron Lin, que saiu originalmente na edição 258 do Demolidor. Aqui nós vemos os reflexos da Guerra do Vietnã, como que isso causa impacto, não somente no momento do conflito em si, mas na vida das pessoas, para o resto do tempo em que elas estiverem vivas. Essa edição também é a primeira aparição do vilão chamado Bengali, e na verdade ele é meio que um anti-herói, né? Mas aqui ele está buscando vingança para um pelotão lá dos Estados Unidos, que foi lá no seu vilarejo, lá do Vietnã, causou destruição por tudo, então ele foi para os Estados Unidos para eliminar todo mundo que foi lá no Vietnã aquela vez, e acabou destruindo o vilarejo. Mas aí ele percebe que nem todo mundo é do mal, e tem muita gente que sofre consequências da batalha, não importa de que lado da luta que eles estavam. Depois a gente retorna à cronologia normal ali do Demolidor, né? A gente volta para a fase do Dan Shishester, com arte do Scott McDaniel. Aqui a primeira história, na verdade é duas edições, né? Uma historinha em duas edições, que mostra as consequências de um incêndio, né? O Matt se envolve com o advogado, e o Demolidor ajuda ali investigando o caso, procurando pistas, e ele acaba vendo que tem um envolvimento possível de um incendiário, né? Que estava fazendo incêndios aí pela cidade, enfim. O Demolidor acaba descobrindo que tem coisa a mais aí, então tem um plot twist interessante nessa história. E o volume conclui com o início de um arco aí, mostrando a filha do Senhor Medo, ganhando poderes e indo para cima do Demolidor aí. Ela busca vingança para com o seu pai, porque o pai dela não foi muito legal com a mãe dela, etc. Enfim, e nisso ela acaba se envolvendo aí, brigando com o Demolidor. Mas é só a primeira edição, esse arco vai se concluir na edição 16 da saga do Demolidor, que inclusive é o último volume da coleção. A gente já sabe que vai ter a continuação ali dessas histórias aí, da fase do Dan Shichester na Epic Collection. Já tem confirmado o primeiro volume, esperamos que depois venham as próximas volumes aí também, de Epic Collection, trazendo toda a fase do Dan Shichester. E então, logo mais, assim que sair a edição 16 da saga do Demolidor, eu trago aqui para você. E se você gostou do vídeo, muito obrigado pelo seu like, e principalmente, se você chegou aqui no jibizinho agora, se inscreve aí, que a sua inscrição conta muito, para dar esse ânimo, esse gás aqui no canal. Um forte abraço, e tchau.